O tema dessa aula é literatura brasileira como um território contestado. Mas o que significa falar em território contestado para falar de litera? Este conceito de território contestado foi esboçado pela professora Regina D'Alcacenha. Uma pesquisa vasta de muitas narrativas dos anos 90 e dos anos 2000, buscou pesquisar, buscou averiguar quem era, quem é o autor, e são os autores da literatura brasileira contemporânea de ficção, e quem são os personagens que essas pessoas estão forjando com a sua arte literária. E chegou-se a conclusão de que a gente tem um panorama bastante ainda homogêneo. O autor brasileiro principal, na sua maioria, quem consegue publicar no Brasil e ser lido, geralmente é homem, é branco, é da região de São Paulo, ou pelo menos é alguém que tenha vindo de outro lugar e se estabelecido na região sudeste, para poder dar a ouvir a sua voz. Então, com essa ponta de expressão que a literatura vai produzir, com essa conclusão que a pesquisa chega, a gente vai, então, começar a questionar essa homogeneidade mesmo da literatura brasileira. Começa a investigar, a dar mais atenção para essas novas vozes que começaram a surgir, especialmente nos anos 90 e nos anos 2000. O principal nome que se destaca quando a gente fala em novas vozes sociais é o de Carolina Maria de Jesus, que nos anos 50, então, vai ter a sua obra publicada. Essa era uma mulher que escrevia em cadernos usados, que ela encontrou no lixo. E ela vai, com o quarto de despeio, dar voz à sua perspectiva, ao seu lugar de fala. E, com isso, inaugura um lugar dentro da literatura brasileira que vai se desenvolver bastante nessa produção contemporânea de hoje. Então, quando a gente fala em literatura brasileira como um território contestado, a gente tem tanto essa homogeneidade de um grupo que sempre foi dono das editoras e teve acesso à sua voz, a ter sua voz ouvida, mas também a essas vozes que buscam contestar esse território mais homogêneo. A Dau Castanhila vai falar o seguinte na sua obra em 2005. É claro que os tempos mudaram, que algumas lutas por direitos civis desembocaram também na literatura, fazendo com que mulheres negros, homossexuais e índios começassem timidamente a se revelar na condição de escritores. Mas, como vimos, ainda não foram incorporados no TFA. Séculos de literatura em que mulheres permaneciam às margens os condicionaram a pensar que a voz dos homens não tem gênero. E por isso, existiam duas categorias, a literatura sem adjetivos e a literatura feminina, presa ao seu guio. Da mesma forma, aliás, que por vezes parece que apenas os negros têm cor ou somente os gays carregam as marcas de sua orientação sexual. Romper com essa estrutura de pensamento é muito mais difícil quando não se percebe ou não se assume que nosso olhar é construído, que nossa relação com o mundo é intermediada pela história, pela política, pelas estruturas sociais. E que, portanto, toda e qualquer apreciação literária é regida por interesses, por mais difusos que eles sejam. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pode dar um nome para essa situação bastante variada, bastante múltipla, que é a literatura contemporânea. A gente tende a chamar de literatura contemporânea principalmente aquilo que tem se produzido a partir dos anos 60, 70 ou 50, em diante, do século XX, até os dias atuais, no século XXI. Então, todo esse bojo a gente chama de literatura contemporânea. Então, é um bojo muito grande. Isso a gente divide a partir do critério temporal. Mas, às vezes, tem outros critérios que a gente pode utilizar também, como esse de você falar de quais são as vozes sociais que são envolvidas aí, quais são as vozes sociais que sempre tiveram, quais as vozes que têm surgido propriamente. Nesse sentido, a gente pode fazer uma comparação com a literatura modernista que nós estudamos anteriormente. Na literatura modernista, a gente teve, para essa inauguração, já foi um movimento de renovação da literatura brasileira, por exemplo, o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, que dizia exatamente isso. A literatura, como a sociedade brasileira, era bastante conservadora, bastante tradicional, bastante estagnada, inclusive, no tempo, devido à sua própria estrutura social. E eles propunham aos modernistas que a gente precisava desse movimento antropofágico, de sim beber nas influências europeias, por exemplo, mas mastigá-las, digerí-las junto com o conhecimento das nossas próprias origens, conhecendo mais sobre as origens indígenas, as origens africanas, aquilo que faz a gente um povo brasileiro por si só. No Manifesto Antropofágico dos Oswald de Andrade, ele vai dizer no início, O que ele está falando aqui é que ser uma ex-colônia, ser um país periférico, faz com que a gente precise desse movimento antropofágico, de a gente beber nas mais diversas influências e saber misturá-las, saber deglutí-las, de forma que a gente não se perca nesse monte de referência. E agora, na literatura brasileira, falando dessas novas vozes sociais, surge um outro manifesto bastante interessante para a gente destacar, que é o Manifesto da Antropofagia Periférica do Sérgio Vaz. E ele vai começar dizendo o seguinte, A periferia nos une pelo amor, pela dor e pela cor. Dos becos e vielas, há de vir a voz que grita contra o silêncio que nos une. Eis que surge das ladeiras um povo lindo e inteligente, galopando contra o passado, a favor de um futuro limpo para todos os brasileiros, a favor de um subúrbio que clama por arte, cultura e universidade para a diversidade. Há bovôs e tamborins acompanhados de violinos, só depois da aula. Então, o que ele está aclamando? É essa ideia de que a gente precisa de uma cultura ampla, de uma educação que chegue para todo mundo, para que a gente consiga enxergar o povo brasileiro como mulher. E se a gente bem pensar, como é uma discussão que a gente tem feito ao longo dessas disciplinas de literatura brasileira, o Brasil é muito mais do que a região sudete. E muito do que a gente bebe faz parecer que lá é o centro do país, é a identidade do país, e a gente tem uma identidade muito múltipla. Cada região tem suas peculiaridades. Cada cidade vai ter as suas contribuições para a gente pensar enquanto povo. Então, eu estou falando nisso. Se a gente for pensar em periferia nesse sentido, raro parte do Brasil é periferia. Então, por que só o centro está ditando como as coisas devem ser, como as coisas devem ser publicadas, como a literatura deve ser feita? É necessário que todo mundo se sinta à vontade para ter a sua voz ouvida, se fazer ouvir, se assim for a sua vontade. E pensando nisso, a gente tem essa ideia de literatura contemporânea, essas várias vozes sociais que têm surgindo, e que têm dado um caminho diferente para a literatura brasileira. A Regina da Castanha também, na sua pesquisa, ela vai dizer que falta uma ousadia para a literatura brasileira, falta imaginação, a gente tem uma literatura muito apegada no realismo, falta utopia, falta criticidade. Então, talvez, com a ascensão dessas novas vozes sociais, a gente tenha a possibilidade de ter um olhar mais amplo para a nossa sociedade e para o nosso próprio fazer literário. Então, junto com as leituras indicadas para a nossa disciplina, você vai poder pensar melhor esse conceito e olhar para as obras selecionadas com esse olhar de quão homogêneo, de quão preso esse grupo homogêneo essa obra está e quão de voz social ascendente, aspirante, a gente tem ali. Convido vocês, então, a conhecerem mais obras da literatura contemporânea brasileira e a apreciar melhor a imagem construída desse Brasil e dos brasileiros que ela pode nos trazer. Transcrição e Legendas Pedro Negri